E aí galera do Mosaico, beleza? Eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante e que tá bombando hoje em dia na sociedade brasileira graças a um seriado, uma novela na televisão. O assunto é ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, o nosso grande mestre, nosso grande legislador. Por que você acha que Moisés foi escolhido pra ser o grande libertador do povo judeu? Vai, você tem dois segundos pra pensar. A qualidade mais importante que o indivíduo tem pra poder ser um libertador não é oratória, não é liderança. Poxa, a liderança é muito importante, mas não é a mais importante. Existe uma capacidade que tá acima de tudo isso, que tá acima do carisma, que tá acima do poder de estratégia, de articulação. É um valor, na verdade, um valor intrínseco, essencial, que é ser livre. O cara pode ser carismático, pode ser forte, pode ser o que for, mas se ele não tiver dentro dele, o valor da liberdade não funciona. O que caracteriza uma pessoa livre? Uma pessoa que faz seus próprios horários? Uma pessoa que se rebela contra o opressor, contra o governo opressor, contra o patrão opressor? Mas a pessoa realmente livre é aquela que consegue não ficar presa pelas algemas de ouro incrustradas de diamantes. Que algemas são essas? Comodismo, vaidade, luxúria. Então vamos ver, por exemplo, quantas pessoas têm um ideal na vida, mas elas falam assim, eu não posso cumprir o meu ideal, eu não posso fazer aquilo que eu gostaria, porque senão eu vou perder, por exemplo, a minha posição de destaque na sociedade, porque senão eu vou perder o conforto, porque senão eu vou perder uma série de coisas que são muito gostosas e agradáveis. Então, no final das contas, essas coisas gostosas e agradáveis que impedem a pessoa de realizar a sua essência, elas são o quê? Algemas. E Moisés, galera, ele era livre dessas algemas, das mais difíceis de se libertar. Oxa, ele era príncipe do Egito, e ele sabia, ele sabia, que se ele fosse querer ajudar o povo de Israel, os escravos, ele corria risco de vida. Moisés era livre. Ele era tão livre, mas tão livre, que quando o Criador manda ele para o Egito, para libertar o povo, e num primeiro momento não dá certo, no primeiro momento o faraó simplesmente piora o trabalho sobre o povo de Israel, o que Moisés faz? Ele questiona o próprio Criador. Não em causa própria, ele questiona pelo bem do povo, pelo ideal dele, ou seja, ele era livre até mesmo do medo de questionar o Todo-Poderoso. Ah, esse era Moisés. O homem livre. Então eu respondo para vocês a primeira pergunta. Qual é a qualidade principal de um libertador? Ser livre, mas ser livre em essência. Perseguir a liberdade como um ideal, um ideal para todos, e não somente para si. Esse era Moisés, por isso ele foi escolhido, e por isso de fato ele conseguiu libertar. Eu acho que essa é a mensagem. Abração para você, meu querido.